E aí, como é que tá? Vamos me estirar, hein, palhaço. Ei, moço, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Ei, tu quer ser amado? Tu quer ser amado? Eu tô aqui. Vem cá, vem. Tu gosta aqui. Vai. Não vem tua cabeça. Vem. A galera tá aqui. Vem. Salve, galera. Beleza? Hoje é dia de perturbar, irritar o Júnior Rodrigues. 24 horas aqui, durante a noite toda. Ele tá ali arrumando as roupas dele, que tinha lavado ali, né? Então vamos lá. Já começa a bagunçar, né, Brutinho? Vai segurar o seu lado pra mim, né, Brutinho? Eu mesmo, eu passei. Bora, bora lá, bora lá, bora lá. Ele tá arrumando as roupas dele ali. Chega lá, tu vai segurar só pra não bagunçar tudo, viu? Dois mil anos depois. Arruma as roupas aí, João? Tá tudo bem. Tá arrumando as roupas? A mãe deixou aqui, pô, mais cedo. Não, não, tá tudo bem por aqui. Olha, esse aqui não tá trabalhando direito, não. Maluca, assim, pai. Assim. E o que é, mano, que tá gravando? Sai, mano, que cê é besta. Quem é, mano, que tá gravando aí? Não, o meu colega tá aqui, besta. Quem é? Tá falando quem? Hum? Tá falando quem? Como é brinco. Ah, é? Sim, aí. Como é que tá? Um misto de rei, pai, ah. Agora mesmo que tu pegou uma bomba. E aí, Max, sai fora, mano. Rapaz, maluco, tem a tempagem aqui, ó. Maluco, tem a tempagem aqui, ó. Vamos! E aí, Max, sai fora, Magochi. Rapaz. Para, mano. Para. O cara tá lutando em MMA. Sai, moço. O cara tá lutando em MMA. Rapaz. Olha, as danças, as danças. Sai, moço. Ai, caramba. Ei, tem que ligar daqui a pouco, tem que ligar daqui a pouco. Sai, Max. Ei, tem que ligar daqui a pouco, tem que ligar daqui a pouco. Pera bem aí, que eu tô bem preocupado. O cara tá agindo o bico aqui. É, Max. É, Max. Pai, cara. Pai, Max. Sai, moço. Para aí, para aí. Para aí. Você é esse cara, Duque. Vai lá, Max. Não, ó, ó, sai fora. Bora. E aí, Marcos, você é moleca, acho, pô. Na hora de trobar a roupa, meu rapaz. Ô, tá bom. Você tá bonito, tá parecendo o Papai Noel. Tá parecendo o Papai Noel. Tu sabe que tem que tá... Marcos, eu tô aqui desde cedo, Marcos. Não, não, não. Caiu aí. É bom lidar, é? Esses caras. Ah, para, Moos. Para, garra, vai ser. É bom lidar. Sai, vai pra lá. Boa. Sai, vai pra galera. Vamos, sai fora, Max. Sai fora, Moos. Sai, cara. Sai. Sai fora. Sai, cara. Sai, cara. Sai, cara. Almoço. Obrigada, Moos. Porra. Pira a beixa da... Pira a boca. Pira a boca. Pira a boca. Ih, moço. A gente ficou a minha mão aqui, mano. Só de creme dental. Passou de mim, mano. Ó. Pô. Vem aqui de perto de uma galera direita. Não, mano. Aí, cê besta. Pode apagar isso aí. Pode apagar isso aí. Pode apagar isso aí. Pode apagar isso aí. Caramba. Ô. Coisa boa. Vem lá lá aqui. Ei. Ei. Daqui a pouco. Esse idiota vem aqui e fica bestando comigo. Não. 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 Não é nada demais, não. Não é nada demais, não. Daqui a pouco eu te ligo, mulher. Daqui a pouco eu te ligo. Para de gravar isso. É. Não. 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 Não é nada demais, não. Para de gravar isso aí, homem. Tá bom. Eu tenho que parar. Deixar. Tá. Tchau, tchau. Não. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Pera aí, falei. As roupas aí agora estão arrumadas, hein. Passou a pasta. Ei, Manu. Ó. Sério, 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 Sério escuro. Pera aí. Sei que ia acontecer por quê. As roupas aí agora estão arrumadas, hein. Estão brincando, mano. Tão brincando, mano. Tão brincando, mano. Tão brincando, mano. Não brincando? Ajuda a atirar, rapaz. Ajuda a atirar. Agora é ruim a vasca, ó. Tá de medo, tá de medo. Vem, satanás. Vem. Vem. Ei, Muto. Calma. Eu parei. Eu parei, cara. Calma, Muto. Serpente ruim. Cara zangou. Tu vem. Volta. Tu vem, volta. Vai, vai. Eu vamos atirar, rapaz. Eu vou atirar, rapaz. Eu vou atirar que eu vou transpirar. Vai tirar, cara tomar. Vai. Vou atirar olha o que não dá, tá? Vai transpirando. Vai, já estou falando. Ei, vai, vai, vou, vai. Fale, roubo ali. Olha a satanás. Bora tirar. O que faz a água? Oi. Aí tá arrumado agora, hein. Bom dia. Deixa eu tirar. Você tem que tomar esse aqui hoje, ou não, se você não comprou. Ei, tu quer essa mala? Tu quer essa mala? Eu tô aqui. Vem cá, vem. Corta aqui. Vai. Dorme a tua cabeça. Vem. A galera tá aqui. Vem. 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 Vem, amor. Vem. Cara chato do céu. Vem, vamo, vamo. Vamo, vamo. Vamo, vamo. Desce lá, vamo. Desce lá, vamo. Desce lá, vamo. Desce lá, vamo. Vai aqui também, vamo. 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 Tchau, tchau. 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 Bye... 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 Bye...